Em boa hora a Federação realizou esta nova competição, importante, por dois fatores. Primeiro, vai dar competitividade aos clubes que estão na fase de manutenção poderem ainda lutar por um título. E depois, para todas as equipas, ter mais a possibilidade de realizarem no máximo três jogos. E é importante nesta fase de idade, como nós sabemos, que é uma fase dos 21 aos 22 anos, que é a maioria dos jogadores, a 9, 20, competirem a mais alto nível. E, portanto, ter mais uma prova para disputar é extremamente positivo. Embora a Federação a crieu, e como nós sabemos que os jogos têm sido todos de grande exigência e muito equilibrados, seja qual for o jogo, vai ser de incógnita e vão ser bons jogos e mais um título para disputar para as equipas. O objetivo do Rio Ava é vencer todos os jogos. Não canso de ir, vou bater sempre no mesmo. Nós estamos preparados para a responsabilidade que é representar este clube. Sabemos que todos os dias temos que ser competentes, é todos os dias, em todos os momentos. E é uma prova que nós vamos querer entrar para ganhar, seguramente, mas sempre pensando no jogador. É importante para o jogador, é importante para o Rio Ava, é importante para o clube. Temos mais competição porque nós estamos num patamar ainda de formação. E, como tal, da potenciação dos jogadores. É importante, a vitória também está presente, porque os jogadores crescem também com a exigência de querer ganhar todos os dias, ser competentes todos os dias. Indiferente. Nós queríamos muito é que a bola que saísse fosse, que nos permitisse jogar sempre fora casa, fora casa, e não nos pôr a jogar três jogos fora em quatro possíveis. Portanto, o sorteio é o que é, nós. E temos que jogar com todos, e todos são competentes, as equipas. As seis equipas estão cá, e se pudermos aqui o Guimarães também podia estar nesta fase. São equipas extremamente fortes, e, portanto, qualquer equipa tem capacidade para ganhar em qualquer campo, como eu costumo dizer, como foi a primeira fase. Portanto, vamos ter um Rio Ava ambicioso, um Rio Ava a querer despedir o jogo, com grande suporte, não há dúvida nenhuma, ainda para mais, nesta fase reforçou-se. Ao contrário de nós, que perdemos o Rafa, o Rafa veio para a Roménia, para um patamar para ele, que ele achou interessante, e o Rio Ava, e bem, não cortou as penas ao jogador, porque foi à procura de uma experiência diferente, e financeiramente que fosse bom para ele e para a sua família. É porque temos a desejar-lhe as maiores felicidades, mas, como eu tenho dito, contando com todos, e todos têm sido utilizados, e vamos ter um Rio Ava competente, acima de tudo, e acho que vai ser mais um grande jogo desta livre-regulação, e quem assistir vai ver um Rio Ava audaz, um Rio Ava corajoso, um Rio Ava que vai querer pôr o seu processo de jogo, como tenho posto em todos os jogos, e todos os jogos vão ser extremamente difíceis, extremamente divididos e muito competitivos. É o fantástico desta Liga de Regulação, é permitir que os contextos sejam sempre muito competitivos, e permite a evolução do jogador, que é o mais importante aqui. Nós sabemos que, fundamentalmente lá, o Sporting criou-nos muitos problemas. Foi um grande Sporting, teve com o Rio Ava que está ao alto nível, que criou-nos muitos problemas, e, acima de tudo, nós temos de estar, eu tenho dito sempre, preocupados com o nosso processo. Dia a dia, jogo a jogo, treino a treino, nós temos de estar preocupados com o que vamos fazer. Do lado de lá, sabemos que, estrategicamente, temos de ter cautelas, porque estamos a falar de uma equipa de patamar muito alto e de jogadores extremamente fortes, mas o Rio Ava também já provou que tem equipa para qualquer campo jogar para ganhar, mas isso vai ser em todos os jogos este discurso, e, como tal, vamos estando na luta, treino a treino, jogo a jogo, e vamos sonhando e caminhando com o nosso objetivo, em que em maio a gente está lá em cima.